Olá, sou Koji Nagatani. Hoje nós vamos multiplicar uma planta rústica chamada simbidium. É uma planta tão rústica que essa planta pode ser plantada no chão, na terra e também em vasos. Vamos diminuir o volume de raiz, vocês podem ver, se continuasse no vaso original, ela não teria mais condições de crescer e a planta poderá vir a morrer. Então tiramos o excesso da raiz e sempre multicortamos a planta pela parte posterior. Pode ver uma grande dificuldade pela quantidade excessiva de raízes. E aí Então nós temos aqui dividido em duas partes. E Podendo passar essa planta para três partes. É o que eu vou fazer. Temos aqui três plantas. Esta uma pode ser plantada no chão em um lugar onde pega ou sol da manhã ou sol da tarde. Como já disse, é uma planta que pode ser plantada na terra. Vou fazer a mistura da terra com casca de árvore. Seria o casca de pinos com 20% de carvão. Então vamos plantar num vaso maior. Já com a pedra brisa para fazer a drenagem boa da planta. São uns 20% do tamanho do vaso e plantamos o cimbidium. Misturamos metade e metade do substrato de pinos com terra. Socando bem. E essa planta é uma planta que gosta de frio. Então é aconselhado deixar essa planta ou vaso no chão em vez de botar em lugares mais altos. Porque no chão existe mais umidade e também normalmente em toda casa é o lugar mais fresco. Então nós temos o primeiro vaso plantado com casca de árvore e terra. Vou fazer um outro exemplo de plantar só com casca de árvore. Novamente um novo vaso com pedras no fundo para fazer a drenagem da planta. E colocamos o substrato só de pinos. Que também a planta reage bem crescendo e desenvolvendo o suficiente para daí um ano nós termos uma linda flor. Aqui está mais um vaso plantado só em substrato de pinos. E esse outro é indicado também para plantar no jardim. ou no jardim em que o sol perde de manhã ou da tarde. O dia inteiro já é contra indicado. Vamos lá. 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 Vamos lá.